Ah, eu queria tanto ser fotógrafa. Papai, papai. O que isso foi, filha? Eu queria ser uma fotógrafa. Tudo bem, eu já volto. Aqui está a sua câmera. Eba, uma câmera. Agora vem comigo montar o estúdio. O que é isso, papai? É o seu estúdio fotográfico. Me ajuda a arrumar? Sim. Agora você já pode começar o seu trabalho. Eba! Pode entrar. Olá, eu vim fazer uma fotografinha. Sorria. Sorria. Tá perfeito. Aqui está a sua foto. A foto está muito estranha. Não, não. Quero ver se não. Ué, não entendi nada. Oi, quero fazer uma foto. Ai, 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 meu cabelo. Nossa. É? Vamos lá. Ae. Uau. Uau. Hum, não ficou legal. Vamos fazer outra? Tá bom, vamos fazer outra E agora, ficou bom? Não, 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 não É melhor você ficar com a tua foto Não tá ficando legal não, deixa pra lá Mas eu não tô entendendo Ele tá tão bonito Papai, papai O que foi, filha? Eu não quero mais ser fotógrafa Eu quero ser pintora Quer ser pintora? Tudo bem Uau, eu queria Eu quero que você desenhe um retrato meu Tudo bem Pode chamar Já acabou Já está prontinho Ah, mas essa não sou eu Ai, que insulto Eu não sou o Beto Papai, papai O que foi, filha? Eu não quero mais ser uma pintora Eu quero ser uma bailarina Bailarina? Tá bom Papai, papai Tá estuendo O que tá acontecendo, filha? Eu não quero mais ser uma bailarina Tive uma ideia Eba, você é uma youtuber Olá pessoal Aqui está o canal da Guia Lobo Eu confio em todos vocês Por que é ver o meu canal Deixa o like E tchau, tchau 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 Tchau